Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje aí com mais um vídeo, como vocês viram aí no título, é um vídeo de mini preparativos de festa, tá bom pessoal? E eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, porque que é um mini preparativos? Porque vai ser uma festinha bem simples, que eu vou fazer pra minha filha, a Ju, que muitos amigos meus já conhecem a Júlia aqui do canal, então vai ser só uma festinha que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. E por que que eu faço esse vídeo de planejamento? Não é porque vai ser uma grande festa, é porque eu gosto de explicar tudo direitinho nesse vídeo, como que vai ser tudo direitinho, que vai ser uma festinha pequena, explicar tudo pra vocês, pra quando vêm outros vídeos no canal do preparativos da festinha dela, vocês já estão sabendo porque assistiram primeiro esse vídeo de planejamento, se não fica o outro vídeo muito longo quando eu sei eu explicar tudo e mostrar alguma comprinha, tá bom pessoal? Desde já eu quero pedir desculpa a vocês aí da qualidade aí do vídeo, eu tô gravando esse vídeo bem tarde, já são mais de 11 horas da noite, mas eu tô todo dia pra gravar esse vídeo e não consigo, então eu falei, hoje eu tenho que gravar pra soltar logo esse vídeo, que eu tenho que gravar depois o das comprinhas, tá bom pessoal? Então eu vou explicar pra vocês, a Júlia é minha filha pra vocês que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ela vai completar 11 anos, dia 16 de abril, e todo ano eu pergunto a ela, né, Jú, você quer que uma mãe faça uma festinha pra você? E ela se desinteressou um pouquinho de querer uma grande festa, ano passado vocês acompanharam aí, eu fiz uma festa do pijama pra ela, que foi muito legal, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, e eu te convido a assistir esses vídeos, tem uma playlist aqui com todos os vídeos desse preparativo da festa do pijama com o tema Corujinha, com o Jardim Encantado, tem dicas ótimas lá, vocês vão gostar, então vale a pena vocês depois dar uma olhadinha lá nos vídeos. Então a Júlia não quis mais, antigamente eu fazia todo ano pra ela uma festa, aqui no quintal da minha sogra, mas fazia uma festa, convidava todo mundo, sabe, todos os conhecidos, parentes todos, chia, chia, mas ela se desinteressou depois que completou os 8 anos dela. Então eu cheguei pra ela no mês de setembro e falei, Jú, você quer que mamãe faça uma festa pra você? E ela falou, não mamãe, eu quero só um bolinho pra você fazer algumas brincadeiras com as minhas primas, comemorar com as minhas primas e alguma coleguinha, né, que ela tem uma coleguinha aqui da rua, tem uma da escola, falei, tem certeza? Ela falou que tem, quando foi em janeiro eu ainda perguntei, Jú, você não quer a festinha não, maior? Ela falou, não. Então por mais que eu seja uma mãe festeira, que eu goste de uma festa, as coisas estão muito difíceis, mas se ela quisesse eu teria já desde setembro, outubro do ano passado, eu já teria vindo programando já, comprando as coisinhas pra fazer uma festinha maior. Mas ela não quer, ela quer só um bolinho, então o aniversário é dela, tem que ser do jeitinho que ela quer e é assim que vai ser, se é um bolinho que ela quer, vai ser só um bolinho, mas eu não me contento de fazer só um bolinho, né, pessoal? Eu vou fazer um bolinho pra ela comemorar com as primas, alguma coleguinha da escola aqui da rua, só com as meninas, tá bom? Mas é claro que eu vou montar uma mesa com alguns personalizados, uma lembrancinha pras meninas, não quero exagerar muito, pessoal, as coisas estão muito difíceis, como eu já disse, né? E eu também acho que não tem o porquê eu exagerar assim de fazer muita coisa, então vai ser alguns personalizados que eu já comprei, que eu vou personalizar algumas coisas, umas caixinhas que já estão encomendadas, depois vocês vão ver tudo, então vai ser mais simples do que a festinha no ano passado. Então deixa eu explicar pra vocês, eu tô com uma colinha aqui pra menina não esquecer nada, vai ser uma festinha pras primas dela, maiorzinha, porque tem aquelas primas pequenininhas, que precisa da mãe vir junto, e como vai ser só pras meninas, e vai ser só as meninas, então vai ser as maiorzinhas, tem aquelas que não fica sem a mãe também, só vem se a mãe vier, então vai ser aquelas maiorzinhas. Então vai ser na minha conta aqui umas 7 ou 8 meninas, tá bom, pessoal? Ela faz aniversário dia 16 de abril, e a festinha vai ser no dia 20 de abril, eu tô olhando pra baixo que eu tô com a colinha aqui, vai ser dia 20 de abril no sábado, né, depois da festinha do aniversário dela. Então vai ser dia 20 de abril, pra 7 ou 8 meninas, ela quer que eu faça, assim, bastante brincadeiras com ela, como eu fiz na festa do pijama, então eu vou fazer algumas brincadeiras bem legais pras meninas se divertirem bastante, ela quer jogar no xbox, dançar, vai ser assim, vai ser uma diversão assim, né, só que eu vou montar uma mesinha com uns personalizados, bem legal pras meninas levarem algumas lembrancinhas, então vai ser assim, pessoal. Talvez eu faça tarde, sempre que eu faço as festinhas dela, eu faço à noite, 7 horas. Como ela quer bastante brincadeira, talvez eu faça assim, isso eu ainda vou resolver, mas eu falo com vocês, talvez eu faça assim, umas 5 horas da tarde, não sei. Tá bom, pessoal? Com algumas brincadeiras. E eu acho que eu já falei tudo, pessoal, é só isso, vai ser bem simples, tá, pessoal? Vai ser, só que é claro que eu quero compartilhar com vocês, vocês aí acompanhar, porque eu gosto muito de vídeos de preparativos, e eu sei que tem mamãe aí, tem pessoas também que gostam como eu, tá bom? Então eu espero que vocês possam acompanhar esses preparativos, esses preparativos aí da festinha dela, por isso que eu tô soltando esse vídeo, vocês verem, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 11 de março, o da festa do pijama foi uns 3 meses antes, porque vai ser realmente uma festinha bem simples, então eu tô começando praticamente que daqui a pouco tá faltando um mês, que vai ser poucas coisas, tá, gente? Mas vocês vão acompanhar tudo, depois eu vou vir com um vídeo de comprinha, algumas coisas que já tá comprada, que vai ser pouquíssimos vídeos de comprinha, talvez uns dois só, e talvez vocês me vejam com essa mesma roupa, pessoal, porque quando acabar esse eu já vou gravar outro vídeo, pra não atrasar, porque eu tenho que já personalizar as coisas, tá bom? E foi o tom mais importante, né, gente? Eu falar qual é o tema. A Júlia já tá nessa fase, assim, que ela não quer mais tema de desenho, de princesa, então ano passado foi o tema Corujinha, e esse ano eu escolhi um tema bem fofo, é um tema que tá super em alta aqui, não sei na cidade de vocês, aqui na minha cidade, e esse tema ele tanto serve pra criança, como pra adolescente, como pra adulto, que é um tema bem fofo, que é urso panda rosa ou pandinha rosa. Então as cores é preto, branco e rosa, que eu vou usar pra me personalizar as coisas, e esse tema é muito fofo, depois vocês vão ver como que as coisinhas, o mais simples que seja, vai ficar muito fofo, porque é muito fofo esse tema, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês acompanhem, tá bom? Eu conto aí com o comentário de vocês aí, dá um like aí nesse vídeo pra me ajudar, tá bom? Comentem, compartilhem, meus amigos, minhas amigas queridas do meu canal, e se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações, pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada desses preparativos. Vai ser simples, mas vai ser bem lindo, porque eu vou caprichar pra minha princesa, porque ela merece. E dá um like aí também pra me ajudar, que é muito importante pro canal. Que Deus abençoe a todos com grande bênção, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!